eu resolvi fazer esse vídeo agradecendo porque todo dia 3 de setembro eu sempre posto uma foto agradecendo, igual eu estou fazendo 4 anos limpo, sou independente químico, não tenho vergonha de falar né, porque graças a Deus eu estou vencendo a cada dia né, já tive vergonha, não vou mentir pra vocês, usei droga 8 anos, mas graças a Deus né, Deus me deu uma oportunidade da minha vida e até hoje eu estou abraçando né, e estou caminhando né, e só tenho de agradecer mesmo por isso né, que às vezes a gente tem vergonha de falar, porque tem gente que vem, te caçou, te zoou, te tira, fala mesmo, mas tem pessoas também que te ajudam então você tem que sempre pensar nisso, lembrar disso né, você pode ser um dia, você pode estar assistindo esse vídeo que eu vou postar na rede social, eu acredito, claro tem gente que te, porque eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando mas tem Deus, como tem gente que vem pra te destruir, pra te detonar, pra te deixar pra baixo que o diabo manda né, mas também tem gente de Deus, que vem pra te ajudar, te dar uma palavra, uma palavra amiga, e eu acredito muito nisso, e você que está, pode estar ouvindo isso, você sabe que eu estou falando a verdade, não só pra dependência química de droga, pra vários vícios, várias coisas que você fica preso naquilo você não tem que ter vergonha, porque eu acredito que eu passei por isso sim mas ninguém sabe os planos de Deus, não é verdade, ninguém sabe e se o plano de Deus fosse eu passar por tudo aquilo pra hoje estar fazendo esse vídeo, não é verdade eu não sei, mas e se foi isso o plano de Deus na minha vida então, é que eu tenho que falar isso pra você né você pode ouvir isso e uma coisa que é muito importante também que eu sempre levo você fez hoje você vai pagar um preço as pessoas vão te ver de outro olhar, vão te ver de outro olhar, vão te ver de outro olhar, vai te ver de outro olhar diferente mas não importa mas não importa porque Deus nunca te olhou diferente desde que você nasceu ele te olha com o mesmo olhar porque Deus Ele é bom tem muita assim em geral ser humano se julgar o bom ninguém é bom eu não sou bom bom é Deus Deus porque se você quebra a cara Ele tá ali pra te ajudar entendeu sua mãe ou sua família às vezes deixa, deixa fala alguma coisa que você não gosta seu amigo ou a pessoa que tá mais próxima de você mas Deus não você tá lá no fundo ninguém nem quer te ver tem jeito que você chega e ninguém vira a cara mas Deus não Deus tá ali ó louco pra você falar Deus entra na minha vida transforma a minha vida entendeu e eu falei isso pra Deus e hoje eu tô completando 4 anos limpo entendeu tem que agradecer e passar isso pra vocês claro tem várias coisas muitas entendeu é tudo um aprendizado né da vida é o que eu tenho pra falar pra vocês mas quem ora por mim continua orando entendeu eu agradeço e de todo meu coração e Deus sabe entendeu eu não sei o dia de amanhã né porque hoje eu posso estar fazendo isso e amanhã ninguém sabe pertence a Deus então eu acredito que que é só Deus mesmo não adianta você querer levá-los no punho né com as suas forças entendeu porque chega uma hora você vai quebrar a cara né porque Deus ele tá ali pra te ensinar ele tá trazendo outras pessoas pra te ensinar entendeu é isso que eu acredito entendeu é isso que eu tô passando pra vocês que tá assistindo e eu agradeço mesmo pras pessoas que tem eu tenho no meu face né é é se tem esse vídeo aí quem puder curtir compartilhar porque eu acho que a gente tem que é falar o que a gente sente né e hoje eu sinto vontade de falar muito sobre isso que Deus transformou minha vida e pode transformar a sua né igual falar não só por causa de droga não vários que a gente sabe que é difícil mas é isso aí só tem de agradecer e fica esse vídeo aí pra vocês falou galera obrigado obrigado